E aí minha topinha, mano, é o seguinte, mano, a GS vai fazer campeonato todos os dias agora, a inscrição é R$1,00, e vai valer R$20,00, beleza? Todos os dias. Aí, mano, caso você tenha interesse, eu vou te ensinar como você vai se inscrever, mano. Tropa, você vai na descrição do vídeo, aí você vai entrar no Discord da GS, esse daqui, aí você pode vir nessa aba Diário GS, aqui vai estar escrito aqui, ó, Diário Solo da GS, inscrições via Pix, por apenas R$1,00. É, garanto sua vaga já, manda comprovante no privado do Gaben, aqui, ó. Se você que não quiser ficar nesse Discord, mano, vem aqui embaixo, entra no grupo, que esse grupo aqui vai ser o grupo do clã, ó, do clã não, do campeonato. Tu entra aqui, mano, e tu vai mandar o comprovante no WhatsApp do Gaben, o nome dele no grupo vai estar Gaben, e ele vai ser a DM do grupo, beleza? Aí é só tu mandar o comprovante no privado dele, e essa daqui é a chave Pix dele, ó, beleza? Quando você quiser se inscrever, mas tem que mandar o comprovante, senão não vai ter como escrever você, beleza, Tropa? Então, é isso aí, mano. Rapaziada, aí tem esse outro campeonato aqui, que é do meu mano Matrix, beleza? Parceiro da GS aí, ele tá fazendo o campeonato valendo R$50,00, a inscrição é solo. Pra quem quiser se inscrever nesse campeonato, mano, chama ele no WhatsApp, tá aí o número na tela aí, na foto aí que eu tô mostrando agora. Mas eu não sei se ele faz todo dia, mano, tá ligado? Eu acho que ele faz uma vez na semana, entendeu? Aí o da GS é todo dia, entendeu? Valendo R$20,00. E o dele vai ser de graça aí, ele faz uma vez por semana, eu acho. Então, quem quiser mais informações, chama ele no WhatsApp aí, beleza, Tropa? A inscrição dele é gratuita, tamo junto, Tropa. O cara não consegue virar. É, mas tem vezes também que eu fico parado que nem um pão, viado. Que parece que minha mente disse assim, agora eu não vou pensar, você só vai atirar. Tem cara com você, ô, Ben. Você é que nem eu, mano, cobra pra caralho, quando eu erra... Estouro ele. Me ar, me ar, me ar. Tá bem, obrigado por deixar aqui o seu pai. Você é que nem eu. Chega nem eu, gente, eu tenho que entrar. Poxa, pegaram três missões. É, eu vi isso. Boa. Vai. Vai, mauzão. Vai, mauzão. Tem uma maus muito miada aí. 33. Ai, eu vou, muito miada. Que isso, atira no E2. Que susto, cara. Uma nova crime aqui, muito miada. Tô indo, tô indo. Estourei. Matei. Oh, squad wipe, mano. Caraca, eu jogo muito caro. Joga muito, né, squad, não. O que? Olha, o que? E mais tarde, eu vou, depois da escraina, eu vou testar minha sense. Que tem como botar duas sense, tá ligado? Aí eu vou trocar o bagulho de sense pra outra sense. E aí eu vou botar uma sense baixíssima, velho. Tipo, só das mira mesmo. Muito miada ali, mano. A minha tá de co-doce aqui. Minha tá de... A minha tá de ser doce aqui, mano. Ah, mas o pessoal tá boa, viu, mano? Ele nem tava pertinho de mim, mano. Acho que é porque era bot. E o cara... Olha o cara aqui embaixo aqui, ô, Demas. É o Messi que eu tinha matado antes. Eu sou muito bom, viado. Olha isso aí. Desceu, desceu. Acertei. Sem shield, sem shield, sem shield. Vou, 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 vou. Aqui, eu tenho quase uma bala. Sem. Vai, cara. Vai, cara. Tentei. O pai é muito forte. Tem cara, tem uma bala ali, tá? Ali é onde, cara? 70, 70. Tô marcando, cara. Boa, compre a igreja aqui, compre a igreja. Vai, todo mundo da frente do... Calma, eu só clamo me travando aqui, velho. Deitou um aqui, não. Mano, onde em vida? Um de vida. Pessoal, onde está? Eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver nada. Vejo, vejo. Malzão, gostou. Comprei, comprei, vejo. Passador estava perdizando o povo. Malzão, salvou a play aqui, o cara estava... Você é louco? Eu jogo muito, não jogo não, né? Eu vou pra caralho. Você é louco? Fala que é o melhor jogador, né? É você, moça. É você, moça. Nosso cara lá, ó. Nosso cara passando aberto de óbvio. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 1. Tudo miado, meu. Tudo miado aí, viu? Puxa, 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 puxa. Puxa o bonde, puxa o bonde, rapaziada. É, puxa o bonde, mas nem tanto pra tirar essa... Puxa o bonde, puxa o bonde, puxa o bonde. Puxa o bonde. Puxa o bonde, puxa o bonde, puxa o bonde. Puxa o bonde. Puxa o bonde, puxa o bonde. Passa o bonde aí, passa o bonde. Passei. Se deixar o último aqui pra mim, dá um centavo pra cada um. Faquinha, faquinha, faquinha. É minha, é minha, é minha. Tchau, Jair. Tchau, Jair. Tchau, Jair.